Ele iniciou a sua carreira como membro do grupo Take That. Depois seguiu carreira solo, se tornando um dos maiores expoentes da música pop da Inglaterra. Hopi Williams. É responsável hoje por diversas músicas de sucesso sempre no ranking de todo o planeta. Com muitos prêmios, permanece com grande sucesso em todo o mundo. Hopi Williams. Na sua Quinta Nobre, a partir das 11 horas da noite. Rede Brasil de Televisão. Uma TV ligada em você.